Olá, eu sou o Lucas Cruz, estou nesse vídeo para lhe apresentar o nosso curso de Sunrush. Para quem não conhece, o Sunrush é uma ferramenta essencial para quem trabalha com SEO, para quem trabalha com AdWords, para entender como você e os seus concorrentes estão desempenhando estratégias e como estão aparecendo na pesquisa orgânica e na pesquisa paga. Na pesquisa paga, por exemplo, eu consigo identificar uma média de quantos meus concorrentes estão investindo em AdWords. E na pesquisa orgânica eu consigo identificar quais são as melhores palavras-chave que posicionam eles nas primeiras posições. Então, aqui você tem todo o conteúdo e logo abaixo você também tem o nosso conteúdo programático, dividido aqui em 10 módulos e o nosso valor aqui é de R$197,00, podendo ser dividido em até 12 vezes. Para isso, basta você clicar aqui em quero me matricular e você, depois de realizar o pagamento, já vai ter acesso imediato à nossa sala de aula. Caso você tenha alguma dúvida ainda, aqui tem os nossos contatos para você entrar em contato e tirar todas as suas dúvidas antes de adquirir o nosso curso. Bom, então depois que você fez o pagamento, você já recebe automaticamente o acesso para a nossa sala de aula, que eu vou lhe mostrar aqui agora. Então, essa é a nossa sala de aula, esses são os nossos módulos. Então, a gente tem aqui o módulo introdutório, onde a gente fala o que é o Sunrush, para que serve o Sunrush, todas as possibilidades do Sunrush. Aqui a gente tem um módulo específico para trabalhar com pesquisa orgânica. Então, se você é profissional de SEO, você vai ter uma série de relatórios aqui para entender o desempenho do seu SEO, para entender o desempenho do SEO dos seus concorrentes, para entender onde você pode melhorar, como você pode otimizar o seu posicionamento na pesquisa orgânica e assim por diante. Se você trabalha com AdWords, você consegue entender aqui quais são os seus concorrentes na pesquisa paga, quais são as posições na pesquisa paga, quanto que eles estão pagando em média por anúncio, qual o orçamento geral desses concorrentes, quais são os textos que eles estão utilizando, você vai ter aí o histórico de anúncio que esses concorrentes têm na pesquisa paga. Google Shopping também você consegue abordar, dependendo do plano que você assina no Sunrush. Publicidade de vídeo e mídia display também são informações que você consegue extrair do Sunrush, entender aí o seu desempenho e também o desempenho dos seus concorrentes. Aqui na aba de análise de domínio, você consegue comparar domínios, então você coloca o seu domínio e o domínio do seu concorrente, você consegue saber que palavras que estão posicionando ele não estão posicionando você, do contrário e assim por diante. Aqui é a análise de palavra-chave, você consegue identificar por palavra-chave qual a dificuldade de aparecer naquelas posições, o que você tem que fazer para melhorar e conseguir bom posicionamento para as palavras-chave que você estiver analisando. Por fim, o maior módulo que nós temos aqui é o módulo de projeto, onde você pode criar um projeto dentro do Sunrush e analisar continuamente o desempenho do seu site, das suas redes sociais e assim por diante dentro do Sunrush. Então, nós dividimos aqui o que é um projeto, o que você pode fazer com projetos, configurando o seu primeiro e aí a gente entra na parte técnica. Então, você pode dividir o seu projeto em auditoria do site, monitoramento do seu site, você consegue ter ideias de SEO, você consegue monitorar as suas redes sociais, monitorar a sua marca, fazer uma auditoria de backlinks para entender se os links que estão apontando do seu site são de qualidade ou não, criar uma lista de palavras para você utilizar nas suas campanhas pagas, para você utilizar no AdWords. Essa é uma ferramenta que te ajuda a criar os anúncios. Aqui ele te dá insights do tráfego e aqui uma ferramenta para analisar o seu conteúdo. Então, nessa primeira parte aqui a gente ensina a configurar e nessas partes de relatório a gente passa em cada um dos relatórios para você entender da melhor forma possível como está o seu desempenho. Por exemplo, você criou lá uma configuração de auditoria do site e aqui no relatório de auditoria do site você vai ver todas as informações que você pode extrair após a configuração do seu projeto. O SEO Content Template serve para você produzir conteúdo. Então, você vai colocar, eu quero produzir um conteúdo sobre a palavra-chave XPTO. XPTO, você coloca lá XPTO em SEO Content Template e ele vai te dizer tudo o que você pode fazer para produzir um conteúdo de qualidade. O Lead Generation serve para você atrair leads para o seu negócio, principalmente se você é uma empresa de marketing digital, o Lead Generation vai te ajudar muito. Você pode gerar os relatórios, inclusive trabalhar o envio automático desses relatórios. Então, você traz informações do Sunrush, você traz informações dos seus projetos criados, você traz informação do Google Analytics, cria um relatório totalmente personalizado, com logomarca, com título e assim por diante e faz o envio automático em PDF. E por fim, a gente analisa a ferramenta SEO Quake, uma extensão que está disponível lá dentro do Sunrush, onde você consegue fazer já uma análise preliminar de qual é a situação do seu site na pesquisa orgânica. Tudo isso está dentro do nosso curso de Sunrush. Como eu falei, se você tiver alguma dúvida, logo abaixo aqui você tem todos os nossos contatos. Então é isso, eu sou o Lucas Cruz e te espero na nossa sala de aula. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço e até lá.